E aí curiosos, eu sou o Dudu Rodrigues e hoje vocês vão conhecer o Bucky Orne. Ele é um antigo instrumento norueguês, feito a partir de um chifre de bode ou de carneiro. Alguns historiadores dizem que ele é o ancestral do trompete, tanto por conta do seu som, que o som é muito parecido, e também por conta da técnica de sopro, que é quase a mesma. O instrumento era utilizado por pastores para estar espantando possíveis predadores dos rebanhos, de bodes ou de ovelhas, e também para se comunicar, né? Eles se comunicavam por meio do som, soprando isso aqui. E eles não tinham esses furos, tá vendo? Inicialmente era como esse, não tinha furos. Então os furos foram surgindo com o tempo. Justamente a partir do surgimento dos furos aqui, foi surgindo outras notas, e possivelmente foram começando a fazer música com esse instrumento. Normalmente eles são afinados em uma escala menor. Como é que se sopra, né? Como é que se toca esse instrumento? Primeiramente, a gente tem que conhecer um pouco a estrutura dele. Ele tem aqui quatro furos, nesse caso, Só que existem alguns instrumentos, né? Alguns buckyorns que tem cinco, até seis furos. Tem gente que adiciona um furo aqui atrás, ó. Só que quando eu tava fabricando esses instrumentos, eu percebi que quanto mais furo a gente vai colocando, mais difícil é você fazer o som. Então eu decidi deixar só com esses quatro furos aqui, né? Porque dá pra tocar alguma coisa legal, e não fica tão ruim assim de soprar, né? Em relação ao sopro, né? Primeiramente você tem que saber que não é apenas chegar e fazer. Não é soprando. Você tem que utilizar a embocadura do trompete, né? Do trombone, até do tuba, né? Que seria você fazer isso aqui, ó. Seria você vibrar o lábio. Aí você bota aqui, ó. Claro que a nota inicial é bem mais fácil de fazer, que seria tudo fechado, ó. Porque a nota é mais grave. Então, ó. Você pega e bota o lábio aqui vibrando. E é dessa forma que a gente consegue tirar o som. E claro, de acordo com como eu vou abrindo aqui os furos, ó. Vai ficando mais agudo e é necessário mais pressão. Entende, ó. É a pressão do sopro. Você vai mudando aos poucos, né? Você vai sentindo, vai soltando e você vai vendo. Eita, tenho que soltar com mais pressão. Simplesmente seria isso. O som varia muito de acordo com o tamanho dos shifters, né? Então, eu fiz outros, né? Como esse aqui, ó. E ele é um pouco maior do que esse. Então, ele vai ter um som bem mais grave, ó. Tem a mesma lógica, ó. Os furos aqui, o bocal. Ó. 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 Consegui fazer um com o chip bem pequeno também. Só que quanto menor o chip, é mais ruim de tirar o som, né? Então, deu um trabalhinho fazer isso aqui. Se fosse menor um pouco, não tinha como eu fazer o instrumento, né? Bem, então aqui eu tenho um crânio de bob E como eu já expliquei, a gente faz o instrumento, o block horn, com o shift Então, ele tem que ter um certo comprimento, a partir dos 25cm, 25cm, 27cm, já dá um som legal Se for menor do que isso, como eu já expliquei, fica ruim de fazer Então basicamente, ele é preso ao crânio, o shift é preso ao crânio Então você tira, a primeira coisa a se fazer, se você tem um shift, é limpar Você tem que fazer uma boa limpeza, para depois começar o processo de fabricação E vocês vão estar acompanhando esse processo agora Então, vamos lá Então, vamos lá Então, vamos lá Então, vamos lá É isso aí pessoal, agradeço quem assistiu até aqui E se alguém tiver interesse em adquirir um instrumento desse Você pode entrar em contato aí comigo Vou estar deixando o link na descrição do vídeo Tanto da loja como do meu Instagram E também no comentário fixado É só vocês darem uma conferida aí Então, até os próximos instrumentos curiosos E aí E aí E aí E aí E aí